Eu quero aproveitar aqui pra me desculpar aqui por um erro da nossa produção. Ontem ao chamar uma reportagem sobre feminicídio, eu disse que foram 37 mulheres mortas na região de Maringá. Mas houve um claro equívoco aí. O número correto é 7 e todos os responsáveis já foram identificados em preços. A correção do número é importantíssima, gente, pra elaboração de políticas públicas de proteção à mulher. Mas de qualquer forma, seres humanos não podem ser tratados como números ou estatísticas. Então não importa se são 37, 7, 47, 17, 27. Uma única morte já é uma tragédia que envolve pais, mães, filhos, amigos, a sociedade como um todo. E a questão do feminicídio está ocupando um espaço enorme na mídia. E não é à toa não, mas é inconcebível que mulheres estejam sendo mortas por conta do machismo. Qualquer número que envolva violência contra a mulher deveria causar uma indignação. Mas nesse caso nós erramos por conta da divulgação da própria secretaria que colocou lá Maringá como o terceiro município de um grupo de 7. Então ficou 3 barra 7 no ranking. Então dava a entender que era 37 casos, enquanto que na verdade são apenas 7. Maringá ocupa a terceira posição no Paraná em caso de feminicídio, apenas atrás de Curitiba e de Londrina.